Bora fazer dinheiro meus amigos, vejam só, eu já recebi desse aplicativo aqui ó, várias vezes, já fiz vários saques, mas tem um ponto negativo nesse app, ele é bom, mas ele paga em dólar né, e a partir de um valor de saque mínimo assim eu diria, um pouco alto. Esse foi o último pagamento que eu recebi do aplicativo, foi esse mês, no valor de 1 dólar e 94 centavos, é quase 10 reais, 9 reais e pouco. Mas agora ó, lançaram esse aplicativo, que é uma cópia dele tá, aplicativo idêntico aqui pra gente ganhar dinheiro, e o melhor é que o valor mínimo de saque é muito mais baixo, então a partir de 50 centavos, não, de 10 centavos, você já pode fazer o saque aqui nesse aplicativo. Na minha opinião, a coisa aí fica bem mais interessante tá, você já começa nele com 50 pontos, ele é daqueles aplicativos ó, que pagam via PagBank, valor mínimo de 10 centavos, já começa com 50 né, com 100 pontos você já saca esses 10 centavos, mas apenas uma vez, se você quiser garantir mais pontos, pra já começar e ficar bem perto de fazer o saque mínimo, é só clicar aqui nessa opção, que fica o cronômetro, que é pra você adicionar o código de convite, é por tempo limitado, se você quiser pode ser o do canal, que é esse que tá aparecendo aí na tela, você tem apenas 3 dias pra fazer isso tá, depois que baixe o aplicativo pela primeira vez, e obviamente né, que você também pode convidar os seus amigos, clicando aqui nessa opção, aí vai ficar o seu link, o seu código de referência, basicamente, pra gente ganhar pontos aqui, quer dizer, essas maçãs né, nós vamos precisar colher elas, então é só você clicar aqui na tela, igual o aplicativo lá principal né, que eles estão se inspirando, digamos assim, aí ou você espera essa opçãozinha aqui, pra liberar água né, pra você aguar e crescer, ou simplesmente você vai gastar alguns diamantes, e aí clica aqui em cima, ah, tem que fertilizar primeiro né, fertilizei, beleza, e aí sim ó, é só ficar clicando aqui, pra tá coletando esses pontos, quer dizer, essas maçãs que viram pontos, elas vão gerando automaticamente, e depois você pode utilizar esses diamantes ó, pra colocar mais fertilizantes, precisa de mais diamantes, aí você clica aqui ó, em pegue mais, pra cada anúncio que você assistir ó, ganha um diamante, e depois de alguns segundos, vai poder clicar novamente, pra assistir mais, e tem outras ofertas aqui, que você pode receber ainda mais pontos, baixando outros aplicativos, respondendo pesquisas, e tem essa opção aqui, que é pra você ganhar pontos ó, fazendo downloads de outros jogos e aplicativos, e a gente sabe que sempre que tem essa empresa aqui, realmente é sério né, e eles pagam corretamente, pra fazer o saque, clique aqui do lado da carteira, e pessoal, se você quer ficar sempre atualizado, sobre aplicativos que estão pagando, lançamentos como esse que vocês estão vendo, já aproveita, então deixa o like no vídeo, que isso vai mostrar para o YouTube que você gostou do vídeo né, gosta desse tipo de conteúdo, ele vai te recomendar mais vídeos do canal, ou de outros parecidos, também já se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, e ative também o sino de notificações, pra você ser avisado toda vez que eu postar um novo vídeo, e são dois vídeos por dia tá, o trabalho aqui não para, pra trazer novidades pra vocês, então aqui como vocês podem ver, o valor mínimo é de 10 centavos, e o máximo de 50, apenas via PagBank, o ponto positivo, é que o recebimento é praticamente instantâneo tá, em apenas alguns segundos, você já recebe aí desse aplicativo, o link pra você fazer o download dele, vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, e sobre esse aplicativo aqui, que eu mostrei os comprovantes de pagamento, e todos esses saques que eu fiz nele já, sinceramente eu também acho, se você ainda não tem esse aplicativo aqui instalado, que vale a pena você instalar ele, mesmo pagando em dólar tá, vou mostrar aqui pra vocês, o valor mínimo de saque aqui ó, são de 2 dólares né, com 20 mil pontos, também podemos sacar 5 dólares, 10, 20 e 25 dólares no Paypal, o prazo de pagamento é de até 3 dias úteis, e geralmente no terceiro dia sempre tá na conta, e ele tem alguns pontos positivos né, melhor que o anterior, que por exemplo, ele gera mais maçãs rapidamente, então você fica clicando mais aqui, antes de precisar utilizar esses diamantes, que também nós vamos ganhar eles, ou assistindo vídeos, ou fazendo essas tarefas aqui, e dentre essas tarefas, tem várias opções também, vão ter algumas plataformas de pesquisas, e essa tarefa também de jogos, pra gente baixar outros aplicativos né, jogos, e receber pontos por minuto, utilizando eles, e aqui pessoal, nós temos essas opções ó, também pra fazer download de outros aplicativos, tem alguns quiz, pra você se cadastrar em site, jogos também, pra você receber pontos, é um tipo de tarefa também, bem interessante, geralmente né, a pontuação é bem alta, e vai te ajudar muito ali, pra chegar na pontuação de saque bem rápido, Ah, e outra coisa, é que você também pode começar aqui nesse aplicativo, ó, com mil pontos, basta apenas que você digite o código de convite, que vai aparecer na tela, assim que você instalar o aplicativo, e aí se você quiser, pode adicionar o código do canal, que é esse que tá aparecendo aí, pra você já garantir esses mil pontos, e aqui também, a parte de você convidar, que você ganha 250 pontos, por cada amigo ou convidado, pra fazer o saque, né, é só clicar aqui nesse símbolo de carteira, e tem todos esses valores, ó, que eu já mostrei pra vocês, O link dele, também vai ficar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, deixa aqui também, nos comentários, se você já recebeu desse aplicativo, já usou ele, porque eu já mostrei tem um certo tempo aqui no canal, e eu gosto muito desse app, acho ele super interessante, e bom pagador, né, o que é principal. E agora, pessoal, temos também esse novo aplicativo aqui, com essas opções de tarefas, principalmente, né, pra gente fazer download de aplicativos de banco, tal, que geralmente dá uma pontuação muito interessante, e aí você consegue rapidamente a pontuação de saque, tal, mais um aplicativo com interface super conhecida, tem essa opção aqui de melhores ofertas, que vão te encaminhar justamente, ó, pra fazer download de outros aplicativos, você também pode convidar amigos, que é uma opção extra, né, pra você ganhar pontos, não é obrigatório, tá, nem precisa, mas obviamente que te ajuda bastante, vai te ajudar, né, a chegar em valores de saque mais rápido, talvez eles adicionem aqui essa parte de atividade, ó, era pra ter algumas outras tarefas, não tem nada, mas em breve terá, e também tem aqui, ó, o check-in diário, pessoal, no aplicativo, todos os dias, pra gente tá garantindo alguns pontos, é justamente essas moedinhas douradas, que nós vamos utilizar pra sacar, falando nisso, clique aí em retirar, podemos sacar via Pix, no Mercado Pago, ou PagBank, em breve, clicando aqui, ó, no Pix, esse aplicativo paga em até 24 horas, e o valor mínimo de saque é de 4 reais, ó, podemos sacar também 5, 10, 15, e até 50 reais via Pix, bom aplicativo, eu ainda não tenho prova de pagamento dele, tá, nem vi, mas já trouxe outros apps, dessa mesma estrutura aqui para o canal, e todos eles pagaram, tá, o link pra você fazer o download, já sabe onde tá, e agora, como sempre, tem que ter aqui no canal, né, vamos para um aplicativo pagando no Pix, esse aqui é um joguinho muito simples, ó, basta apenas você formar as duplas aqui, ó, das frutas, formou as duplas, essas combinações, você vai receber pontos, apenas isso, pessoal, eu já trouxe comprovante de pagamento desse app, essa aqui é a pontuação que você recebe, clique aqui para garantir, viu o anúncio, recebeu a pontuação, vou clicar aqui já para garantir, e adicionar o meu saldo, também fica esse dinheirinho aqui flutuando na tela, você pode clicar nele, e aí aparece outra opção de atividade para a gente, nós vamos receber uma recompensa também, se ficarmos pelo menos 60 segundos, aqui embaixo, nós vamos ter algumas outras opções de jogos, tem o bônus diário também, todos os dias, ó, para garantir pontos, temos tarefas, e também você precisa permanecer alguns segundos, ou convidar amigos, ó, faz as tarefas, recebe pontuação extra, e temos duas opções de saque, uma delas, é a pontuação que você ganha no jogo, aqui, ó, esse é o seu saldo atual, para aumentar esse saldo, é igual a outros aplicativos dessa empresa, tem que jogar mais, você pode clicar aqui, ó, em extrair tudo, o valor mínimo de saque é de apenas 10 centavos, para aparecer a opção do Pix, você tem que ter pelo menos 20 reais, e aqui, ó, como vocês já viram, já fiz algumas retiradas, e a outra opção de saque, é você convidar amigos, você vai clicar aqui, ó, e vai ter essa opção de saque, só para amigos, e também para você convidar eles, ó, clicar aqui em sacar, como vocês podem ver, o valor mínimo é de 50 centavos, 5 reais, 10, podemos sacar até mil reais, pessoal, claro que é bem difícil, né, nem todo mundo consegue sacar tanta gente assim, para receber esse valor, e como vocês podem ver, ó, eu já recebi algumas vezes, 20 reais aqui desse aplicativo, está sempre pagando, também vou deixar o link dele, no primeiro comentário fixado, deixa aqui no vídeo, a sua opinião, de qual dos aplicativos você mais gostou, qual você já fez o download, já começou a utilizar, já recebeu de algum desses, né, tem alguns que eu já mostrei há algum tempo, aqui no canal, então deixa aqui sua opinião, muito obrigado a todo mundo, que chegou até essa etapa, fico muito agradecido a todos vocês, nos vemos em um dos próximos vídeos, e agora, bora fazer dinheiro!